Música Tuca tuca na casota ao cunha que é tua dama Ganda porca só que está de canzana Ela chafurda só que não é na lama Só numa bossa de meita na minha cama Fode um tipo tipo a fama Do chute no cu da querida após a pinaquela Vai lavar esse cabelo ou és a puta mandela Ganda donzela só que da vassoura e da panela Quando quer pau nela Enquanto eles apertam aquele par te desapamela Fica mazela na filha se base ficas uma pilha Só que pita tens o teu indicador E viste que o teu namorado não se aplica Comprou-me a cena a pilhas um comando Cá para casa para ver o bem fica Põe a pata aqui ao querida tipo joystick Eu ponho-te a pata em foto tudo ao manjeric Aqui no meu cubico ficas à vontade Mete o charuto na boca e vê se bate Agora é tarde A tua dama A tua cota A tua cota A tua irmã É com elas que ABC está na casa man A tua dama A tua cota A tua irmã É com elas que ABC está na casa man Fico contente man Fico contente man Quando saio de casa faço logo o filme né A tua cota em braço Ela chama-me outlofone É só tesão E eu digo Good mama pronta para vazar colhão E a tua cota não monta logo Primeiro lamba aprendeu a fazer isso No my friends hot mom Cheio-me nela não Orgulho-me acima de tudo Já que nela existe tudo o que vês no rap tube E eu fumo um cacete Enquanto ponho o meu cacete Ela gosta do policia Fica tipo uma sirene também treze Grita a medo do meu filho Eu sou tipo uma galinha A tua mãe é milho E o teu pai dá-lhe consinto Que anda cabrão Ainda ontem a montarmos em dupla penetração Tinhas razão ao Zé Quando eras puto E falavas que tu tinhas a melhor costa do mundo A tua dama A tua cota A tua irmã É com elas que a ABC tá na casa, man A tua dama A tua cota A tua irmã É com elas que a ABC tá na casa, man Man, não sei se falo da tua irmã É o corpóreo de satã Gosta de trincar a maçã No trabalho danca está a mamã E tem mamãs tão grandes Que davam bancos dunas tão como divãs Ardes anda foda Quer é sexo à brava Com meia dúzia teadas secas de cabelhada Está falta de gravete Vaz da estrada E voluntaria-se a pôr com o espelho todo igual que herda e nada Sempre tanto sexo deve ser viciação Tentaram levá-la para a reabilitação Mas ela é vice não, não Que a metila se não fode fila Ela é tão pita que lhe chamam que é bapila Engenheira do bucac Procurei empreiteiro da glând Que lhe caia as paredes do esófago branco Pois ela é obra e bastante A tua família é uma animação E no entanto És um nexo tanto A tua dama A tua cota A tua irmã É com elas que a ABC está na casa, man A tua dama A tua cota A tua irmã É com elas que a ABC está na casa, man